Música Quando penso que na vida chegará o intardo Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Queridos irmãos e irmãs Neste feriado de 2 de novembro Dia de finados Dia de rezarmos pelos nossos falecidos Mas antes de tudo Rezar porque cremos na ressurreição Jesus ressuscitou verdadeiramente E esta é nossa esperança Nossa certeza Nosso alento Quero saudar a todos A todos que estão acompanhando A partir da Rádio Evangelizar A M1060 De onde tudo começa A M1430 Evangelizar FM 99.5 O Sinal de Deus em todo lugar Em rede com 90.9 Rádio Clube FM 101.5 E as Rádios Irmãs Cujos nomes cito neste momento Saúdo a você que acompanha pela TV Evangelizar Sinal Digital em todo o país Em várias cidades, canal aberto Pelas plataformas digitais, aplicativos YouTube, Padre Manzotti O mundo inteiro Filhos queridos, dia de finados E vamos juntos rezar Mergulhar na trindade Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor Eu creio Na ressurreição Eu creio Na vida eterna O teu evangelho Hoje Nos fala que Quando chegou em Betânia Lázaro Já tinha sido sepultado Há quatro dias E muitos judeus Estavam lá Também Marta e Maria As irmãs de Lázaro Suas amigas Quando Marta soube Que Jesus tinha chegado Foi ao encontro dele Já Maria ficou sentada em casa Então Marta Disse a ti Senhor Senhor Se estivesse Estado aqui Meu irmão Não teria morrido Mas eu sei O que pedir Diz a Deus Ele te concederá Respondeu Jesus Teu irmão Ressuscitará Disse Marta Eu sei Senhor Que ressuscitará A ressurreição No último dia Senhor Eu sou a ressurreição Eu sou a ressurreição E a vida Quem crê em mim Mesmo que morra Viverá E todo aquele que vive Crê em mim Não morrerá Jamais Crês isto Respondeu ela Sim Senhor Eu creio firmemente Que tu és o Messias O filho de Deus Que devia vir ao mundo Repita a frase de Marta Eu creio Senhor Firmemente Tu és o Messias O filho de Deus Que devia vir ao mundo Senhor Eu creio Eu creio Senhor Eu creio na ressurreição Eu creio na tua Ressurreição E é por isso Que motivado por esta fé Tenho esperança E confiança em ti Senhor Senhor Eu professo a minha fé E creio firmemente E por isso peço Pelos que partiram Dá-lhes Senhor O descanso eterno E a luz perpétua Os ilumine E que possam descansar em paz Amém Céu Lindo céu É o que nos espera Senhor A morte não é o nosso fim Pois em vós Está o renascimento E a plenitude Da paz Senhor A morte é apenas uma passagem Para um encontro E uma convivência contigo Senhor A morte foi destruída Quando dos mortos Ressuscitastes Senhor Hoje Nós reverenciamos Nossos entes queridos E aqueles que conhecemos Eles venceram o seu tempo E chegaram Ao crepúsculo Da vida Mergulharam Na aurora Da vossa eternidade Eles E eu creio Senhor Foram banhados No vosso amor eterno Senhor Eu creio E que esta fé Nos conforte Que esta fé Nos anime A olharmos Para a morte Inevitável morte E valorizarmos A própria vida Ajudai-nos Senhor A vivermos De tal forma O vosso amor Aqui na terra Que cada Atitude Cada dia Seja um plantar Da eternidade Obrigado Senhor Pelo dom Da vida Obrigado Pelo dom Do amor Obrigado Pela eternidade Que nos reserva Senhor Dá-lhe Senhor O descanso Eterno E a luz Perpétua Os ilumine Hoje e sempre Amém E eu quero O céu Senhor Lindo céu É um lugar Que eu quero Que eu desejo Que eu busco Contigo Senhor Céu Lindo céu É para onde Caminhamos Senhor Nós só Começamos Hoje Eu convido Você a rezarmos Pelos mortos Pelos nossos Falecidos E conhecidos Eu vou para o intervalo Eu volto com a leitura Orante Partilha de vida E oração Volte comigo Filhos queridos Povo amado De Deus Ó morte Onde está tua morte Já nos diz A sagrada escritura Se ele O Cristo Ressuscitou Ressuscitai-nos Senhor Escute esse testemunho Por favor Me chamo Érica Moro em Baipendi Minas Gerais Na terceira Quinta Eucarística Na revelação O padre falou Filho Filha Você que está prestes A perder sua casa Que a sua casa Está com os bacamentos Atrasados E a sua casa Vai para o leilão Tranquiliza o seu coração Você não vai perder Sua casa Você vai me dar Esse testemunho E vai ficar Com o coração tranquilo O banco Entrará em contato Com você E você não vai Perder sua casa Você está me escutando Filho Filho E isso Realmente aconteceu Quando foi Segunda-feira De manhã cedo Meu telefone Toca E era a moça Do banco Me avisando Que eu tinha Dinheiro extra Lá no banco E sei que não queria Pegar esse dinheiro Para quitar As quatro Pestações Atrasadas Da minha casa Nossa Na hora que ela Falou isso Meu coração Transbordou De alegria Aí eu peguei Falei para ela Você sabe o anjo Que você está Sendo na minha vida Hoje Você não tem Imenso tamanho Com o anjo Que você está Sendo na minha vida E eu recebi Essa graça Nossa Eu agradeço Muito Muito mesmo Eu trabalho Um dia sim Um dia não No hospital Então tem Quinta que eu não Consigo assistir Mas quando é Na sexta-feira Eu pego lá O meu telefone E assisto Nossa Só tenho que agradecer Agradeço demais De mais De mais mesmo Muito obrigada Muito obrigada mesmo Louvado seja Deus Querida Érica Minha saudação Baependi Minas Gerais Deus seja louvado E como ela disse Tem quinta Que ela não pode Mas sempre está No Youtube Inclusive Eu digo para você Está lá A de semana passada A quarta Quinta Eucarística Do Cerco de Jericó Youtube Padre Manzotti Hoje Tira um tempo Se você já rezou Reze de novo Se não fez Faça Indica O link Para alguém O que foi Quinta-feira passada O quarto dia Do Cerco De Jericó Youtube Padre Manzotti Louvado seja Deus Érica Por essa intervenção De Deus E ter salvo A sua casa Minha salvação Saudação Lá A Diocese De Campanha Dom Pedro Cunha Cruz Eva Que a paz De Jesus Esteja com você Bom dia Padre A sua bênção Deus A abençoe E Seja bem-vinda Nesse dia De finados Você fala De onde? Eu falo De Curitiba Curitiba Tá certo Tá certo E você está Me acompanhando Como? Pela NET 13 99.5 Tá certo Pelo aplicativo Youtube Todos os meios Possíveis Padre Tá certo Tá certo Filha Diga lá Eva Então Primeiro Meu coração Está disparado Acalma teu coração Eu estou muito emocionada Hoje é seu dia E Eu tenho Graças Para testemunhar E um pedido Principal Que é Que o senhor Faça uma oração Com a minha irmã Tá então Eu não sei Se é você É um pouco Vamos começar Pelos louvores A Deus Então Quero dizer Que o senhor É uma bênção Em minha vida Que faz mais de dois anos Que eu estou Acompanhando Assisamente E se tem Transformado De uma forma Muito positiva Que bom É Eu me tornei associada Depois de mim Já a minha mãe A minha madrinha O meu irmão Certo E A minha mãe Está acompanhando O senhor De São José da Boa Vista Meu abraço São José da Boa Vista Minha mãe Angelina Minha saudação Angelina Minha madrinha Ana de Benças O Albras Tá E a minha irmã Qual o senhor Vai falar com ela Depois É a Claudete Que vai acompanhar São José dos Campos Tá certo Então assim Padre Desculpa A primeira graça Que aconteceu Foi a cura Da minha mãe Angelina De dor de cabeça Que ela sofria Há mais de vinte anos E começou isso Em vinte e seis de julho De dois mil e vinte Sim Na homilia O senhor falou O nome dela Porque o senhor Sempre usa como exemplo Nas homilias É João Mariazinha É Só que daí o senhor Falou Dona Angelina É Hoje Quero te dar O que você me pedir E o que você pede Hoje eu te dou Certo O que você pediu A semana inteira E O senhor falou isso Devido a homilia Que era sobre Salomão Que ele pediu sabedoria Certo Então Ela pediu Ela foi curada Da dor de cabeça Aí a graça Se confirmou Na quinta eucarística De trinta de julho De dois mil e vinte Quando o senhor Diz Sergelina Tá uma aposta Da graça Que você tá curada Nossa Coisa de Deus Coisa de Deus Padre Coisa Só quem sente Deus não é explicado É sentido É Só quem sente Padre Isso foi Daí em treze de maio Padre De dois mil e vinte e um No dia de nossa Senhora de Fátima Pela intercessão Da nova batalha Na primeira quinta O senhor falou Da minha irmã Claudete Que eu pedi oração Eu pedi oração Pedindo oração E o senhor leu Lá o nome dela É o que tá mantendo Ela padre É nos ver Intercedendo É o senhor falando Certo E no dia primeiro De julho No oitavo dia Do mesmo ciclo Que era um ciclo De nove dias No dia de nossa Senhora do carne Eu pedi oração Pra minha mãe Lá da igreja Com meu celular Pedir 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 E daí naquele dia Padre O senhor falou Comigo lá na igreja O senhor falou Filha Você tá pedindo? Eva Você tá pedindo? Eu tô aqui Eva Tá aqui Aí eu queria Eu queria até divulgar O testemunho Mas eu não quis parecer Entendi A gente não pode deixar O ego Né padre? Entendi Só que daí O que foi feito Foi recortado E foi colocado Nas suas redes sociais Aquele testemunho Então eu vi Que Deus Ele tá agindo Padre A gente só tem Que acreditar Verdade Filho E o Eva O que que tá acontecendo Com a Claudete? Então Ela Padre Ela tá com câncer Foi descoberta No final de 2018 Em outubro de 2018 De lá pra cá Começou as lutas Já fez três cirurgias Sim Ela Já fez químio Já fez rádio E ela sempre firme Né? Ela tá firme na fé Padre Ela disse que tem Que ela quer ser igual o Jó Que ela não quer ficar reclamando Que ela não quer perder a esperança Mas eu sinto Padre Que ela tá enfraquecendo Assim Sabe? Ela tá sempre ficando Sem esforço Desanimada Você quer que eu reze com ela Você pode chamá-la por favor? Então Ela vai assistir Padre Ela tá em São José Ah Entendi Não é que você quer que eu fale agora com ela Você quer que rezemos por ela Isso? Rezemos por ela Padre Porque ela vai ouvir Tá bom Então vamos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Senhor Jesus Repita por favor Senhor Jesus Pelas tuas santas chagas Pelas tuas santas chagas Pelas tuas santas chagas Tocai na vida da Claudete Tocai na vida da Claudete Que uma gota do seu sangue redentor Que uma gota do seu sangue redentor Recaia sobre ela Recaia sobre ela Senhor Jesus Nós te pedimos pela Claudete Que está com câncer Mas portanto Todas as pessoas Fortalecei a fé Animai Confortai Senhor Hoje Por intercessão das almas benditas Haja na vida da Claudete Todos os que estão gravemente enfermos Manifestai tua bondade Senhor Que é grande e imensa A sua misericórdia Que é sem fim Abençoai Essa tua filha E curai-a No corpo E na alma Amém Eva Sim padre Que Deus a abençoe Amém padre Deus abençoe muito o Senhor Muito obrigada Amém Eu tenho que ir para o intervalo Eu volto já Filhos queridos Povo amado de Deus Celebrar finados É olhar para a morte E valorizar A vida Hoje É verdade Que a pandemia Talvez Seja um empecilho Para uma visita Ao cemitério Mas eu gostaria De lembrar E a missa Você Ofereceu uma missa Para os seus Mortos Eu digo isso Falando para o Brasil inteiro E pensando Nas comunidades Nas paróquias Pensando Sem dúvida Nas capelas Nas missas Que estão sendo celebradas Se este ano A pandemia Impede De que a missa Aconteça Nos cemitérios Você O que vai oferecer Pelos mortos Não há oração Com rádio Com rádio Aplicativos E o YouTube Depois As três horas A missa A missa oficial A missa oficial Da arquidiocese Presidida por Dom Peruso Depois Depois a missa A missa das Dezoito e Dezenove E trinta Digo aqui Para dizer O quão vastos São os horários Já não participa Quem não quer Rezar pelos mortos Hoje É uma obrigação Um dever Nosso Como cristão Católico Você sabe Que Santo Antônio De Pádua Dizia Quem se humilha No pensamento Da morte Porque a morte Nos faz pensar A nossa Fragilidade Agora Por que eu digo Se humilhar Pensando a morte A morte nos humilha A morte nos faz Perceber que somos Efêmeros Que não duraremos Para sempre E que tudo passa Então Continuando a frase De Santo Antônio De Pádua Quem se humilha No pensamento Da morte Põe Em ordem Toda a sua vida E está atento Em tudo Que rodeia Afasta de si A ociosidade Se anima No trabalho Confia Na misericórdia Do Senhor E dirige O curso De uma existência Vazia Ao porto Da eternidade Portanto A morte Não deixa De ser Pedagógica Em nossa vida Hoje Eu rezo Com você Com você O salmo Na tua Bíblia Não sei Na minha Será o 27 Por ser finados Bíblia aberta Cartilha De oração Bíblia Bíblia sagrada Palavra De Deus É Deus Quem fala Aos filhos Seus Salmo 27 O Senhor O Senhor Deus É minha luz E minha salvação De quem Terei medo O Senhor Me livra De todo O perigo Não ficarei Com medo De ninguém Quando os maus Os meus inimigos Me atacam E procuram Me matar São eles Que tropeçam E caem Ainda que um exército Inteiro Me cerque Não terei medo Ainda que os inimigos Me ataquem Continuarei Confiando No Senhor A Deus O Senhor Pediu uma coisa E o que eu quero É só isso Que Ele me deixe viver Em sua casa Casa de Deus Viver Em sua casa Aqui meus irmãos Mostra que Não somos definitivos Aqui Que aqui onde vivemos É temporário É temporário É uma passagem Como diz Santa Teresinha Aqui É um breve momento Entre duas Eternidades O antes E o depois Então Versículo 4 A Deus O Senhor Pediu uma coisa E o que eu quero É só isso Que Ele me deixe viver Em sua casa Todos os dias Da minha vida Para sentir Maravilhado A sua bondade E pedir Sua orientação Em tempos Difíceis Ele me esconderá No seu abrigo Eu vou repetir Esse texto E vai repetindo Devagar A Deus O Senhor Pediu uma coisa E o que eu quero É só isso Que Ele me deixe viver Em sua casa Quero viver Todos os dias Da minha vida Para sentir Maravilhado A sua bondade E quero pedir A Deus A orientação Em tempos Difíceis Ele me esconderá No seu abrigo Senhor Uma coisa Só te peço Vai dizendo isso Viver todos os dias Na tua casa Porque se todos os dias Eu viver na tua casa E eternamente Lá estarei Na tua casa Senhor Porque sei que junto de ti Eu sentirei tua bondade Pedirei tua orientação E nos tempos difíceis Ele me esconderá No seu abrigo Assim Vencerei os inimigos Que me cercam Com gritos De alegria Oferecerei sacrifícios Em seu templo E cantarei E louvarei Eu Senhor Deus Ó Senhor Hoje Dia de finados Onde a saudade bate A vida É refletida E necessariamente Pensamos no que fazemos Eu te peço Ouve-me quando eu te chamar Mas antes Além Acima de tudo Senhor Tem compaixão de mim E responde-me Filhos e filhas A vida com Deus A vida em Deus É isso que nós somos chamados A experimentar A eternidade do outro lado Está diretamente ligada A nossa vida aqui Inclusive Os santos Nos ensinam Algo que Até nos deve Fazer refletir Profundamente São Cipriano Tem uma frase Que vale a pena Ser lembrada Agora Quando partimos Desta vida Isto é a morte Já não é possível Mais fazer penitência E não tem efeito Satisfatório Aqui Nesta vida Se perde Ou se ganha São Cipriano Você entendeu O desejo Diário e contínuo De viver Na presença do Senhor E repito Porque eu falei Comecei o programa assim É olhar para a morte Para valorizar a vida Quando partimos Desta vida Já não é possível Fazer penitência E nada tem efeito Satisfatório Aqui Se perde Ou se ganha Eu volto já Filhos queridos Dá-lhes Senhor O descanso eterno E cada vez que falar isso Pense São tantos os falecidos Que nós temos Pai, irmão Irmãs Tios Mas hoje é o dia De rezar E pedir E também Os nossos conhecidos Lembrando E fazendo memória De tantos Que morreram Na Covid Na pandemia Mas hoje É o dia De professarmos A nossa fé Eu creio Senhor Eu creio Senhor Mas você entendeu O sentido Refletir a morte E como diz o próprio Santo Antônio de Pádua Humilhar o pensamento Com a nossa própria morte Não é uma humilhação Que Nos provoca um mal Mas nos faz pensar Naquilo que é Essencial E sabe por quê? São Francisco De Assis Lembre-te Que quando Abandonares Esta terra Não poderás Levar contigo Nada Do que tens Recebido Somente Do que tens Dado Repito Quando Abandonares Esta terra E a mais pura Verdade Não poderás Levar contigo Nada Do que tens Recebido Somente Do que tens Dado Ah sim Continua ele Um coração Que seja Enriquecido Pelo serviço Honesto Pelo amor Pelo sacrifício E pela bondade São Francisco De Assis Escute Esse testemunho A sua bênção Padre Reginaldo Quero deixar aqui Meu testemunho De uma graça Recebida Há oito meses Venho fazendo Todas as novenas E pedindo a Deus Para nos ajudar A resolver um negócio Que já estávamos Desesperados Em novembro de 2020 Compramos um veículo Seminovo E não conseguimos Transferir Para o nosso nome Mas de lá pra cá Foi só desespero Pagamos à vista Mas o ex-dono Não tinha interesse Nenhum Em nos ajudar Foi quando entreguei Para Deus Uma novena Do sagrado coração De Jesus Desenhei o coração E coloquei essa causa Dentro do coração Daí as coisas Já mudaram Logo em seguida Veio a novena De São Bento E as coisas Já começaram A ser resolvidas Logo em seguida Veio a novena De Nossa Senhora Do Carmo No primeiro dia A graça Já veio Veio a confirmação Que já Os documentos Já estavam Todos prontos Para colocar No nosso nome E hoje Padre Dia 14 De julho De 2021 O carro está No nome Do meu esposo Amém Graça recebida Graça testemunhada Obrigada Meu Deus Obrigada Amém Amém Louvado seja Filha de Deus De algum lugar Do Brasil Louvado seja Deus Pela vitória E que esta Tua vitória Edifique a sua fé Graça recebida Graça testemunhada Toca o sino Sacristão Viviane Que a paz De Jesus Esteja com você Amém Padre Sua benção Seja bem vinda Você fala De onde Filha Eu falo De Olinda Pernambuco O meu abraço Querida Olinda Que é Próximo De Recife Como é que você Me acompanha ali? Eu acompanho Pelo canal 47.1 Pela rádio 97.5 Recife FM Meu abraço Carinhoso Quem está me vendo Olinda E Recife Canal 47.1 E Recife FM Pois não filha? Padre Eu estou já aqui Pedindo Para o senhor Fazer uma oração Comigo Eu perdi meu emprego Em dezembro De 2017 E desde essa época Que eu bato De porta em porta E nenhuma É aberta Ainda ontem Eu tive uma resposta Também negativa Eu só levo Não Não e não Padre Quatro anos E durante essa minha jornada Eu adquiri Uma ansiedade Uma depressão E hoje eu me entato Com remédios E assim Padre Eu preciso muito Trabalhar Eu tenho um filho Pequeno E assim Sou sustentada Pela minha família E isso Me dói muito Padre E eu queria Que o senhor Fizesse uma oração Para que essas portas Se abrissem Padre Porque parece Uma maldição Eu não sei Padre Quantos anos Tem teu filho? Tem oito anos Oito anos Como é que é o nome dele? É Igor Jacinto E eu tenho também Um de vinte e cinco Que é o William Jacinto Que também É formado em engenheiro Civil Mas também Encontra-se desempregado Estudando para concurso Tá certo Então vamos 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 rezar Vamos Senhor Senhor Pelas tuas Santas Chagas Pelas tuas Santas Chagas E por intercessão E por intercessão De São José De São José Abra as portas Senhor Abra as portas Senhor De um emprego De um emprego Amém Viviane Eu levarei teu nome Em oração E vamos suplicar sim Vamos nos fazer Intercessores Pedindo a Deus Essa graça Que te é legítima Você e tantos Desempregados Que causa Tanto sofrimento A família Viviane Que Deus abençoe Querida Amém Que Deus abençoe Meu abraço A Olinda TV Evangelizar 47.1 Recife FM 97.5 Marcelo Pitanga Um abraço A todos Da Recife FM E ao querido Arcebispo Dom Antônio Fernando Saburido Bernadette Você está desde o começo Eu não quero deixar De atender Apesar de ter Poucos minutos Bom dia Deus abençoe De onde você fala De Espigão do Oeste Rondônia Padre E como você me acompanha Eu acompanho Pelo aplicativo Padre Tá bom Diga lá Bernadette Eu deixo você falar Porque logo vamos Para o intervalo Tá bom Eu quero que o senhor Reza Meu esposo Que faleceu Já tem dois meses E minha filha Que vai ganhar neném Sexta-feira Padre E para mim também Padre Que tem muita dor Nos ossos Então meus sentimentos Pela perda do marido Me diga o nome dele Por favor Luiz Fraga Do Nascimento Peraí Luiz Fraga Nascimento Vou colocar lá No sexto de intenções Tá filha Que hoje a gente Não vai dizer nomes Que são milhares A sua filha Que vai ganhar neném Luana Parecida De Oliveira Nascimento Mas tá tudo bem com ela Tá sim padre Ela vai ganhar Sexta-feira Certo Luana Primeira sexta-feira do mês É uma coisa Confia no Sagrado Coração De Jesus E você Que você pediu uma intenção É pra mim Que tem muita dor Nos ossos Padre Tá até difícil Eu andar Tá certo filho Vou levar No altar do senhor Com certeza Mais alguma coisa Bernadette E pra todo Meu filho Padre Que a gente Tem que pedir Que Deus te abençoe Que Deus abençoe E pro senhor Tá bem Pra nós todos É Reza por mim Tá bom Bernadette Tá bom Deus abençoe Bernadette De Espegão do Oeste Rondônia Eu não perguntei Mas é a Rádio Sociedade Top FM 91.3 Cristiano Diretor Artísticos De Paraná Dom Nobert Han Christof Filhos queridos Eu coloquei um texto Eu tô mostrando É No meu Celular Eu queria que você Indigasse pra alguém Um Um dos poemas Que é atribuído A Santo Agostinho Que é A morte Não é nada Indica Indica pros amigos Aproveite agora Mande o link Sabe por quê? É uma mensagem Pro dia de hoje Eu deixei até essa questão Eu sei que eu deixei o áudio Mas é proposital Porque é um dia De evangelizarmos em Deus Mande o link No Instagram Padre Manzotti Eu volto já Vocês Filhos queridos Hoje Eu quero saudar a rádio Itacambá FM 87.9 De Jericó, Paraíba Está de aniversário Mais uma vez lembro E convido você Não esqueça de rezar Rezar pelos falecidos Lembro também Que Ainda temos a missa do meio-dia Às 15 18 19 30 Quinta-feira Nós teremos O quinto dia A quinta Quinta Eucarística As imagens que você está vendo É de semana passada E este menino Ele começou Há tempos atrás Com Crise Convunção E o pai Traz Eu geralmente chamo Que as crianças Nunca se apresentem sozinhas Chamam com o pai Ou com a mãe E esse menino Toda adoração Levantava a mão E ele queria dar Esse testemunho Se tem condições Volta de novo Porque é impressionante E você pode conferir No Youtube Padre Manzotti Ali ó Pai, filho Testemunhando Que foi curado Por Jesus Na presença Do Senhor Faça essa experiência Porque o nosso Deus É um Deus de milagres De prodígios Youtube Padre Manzotti Para o dia de hoje E no seu momento Filhos queridos Lembrando que Sexta-feira Primeira sexta-feira do mês Aqui no Experiência de Deus Escute esse testemunho Olá Padre E veio Através de uma carta Tá aqui em cima Leia na rádio Chegou o dia Sua bênção Estou lhe escrevendo Para contar Minha vida de sofrimento E de milagres Sou Maria Ferreira Associada fiel da obra Casada há 17 anos Logo após o nascimento Do filho Meu marido passou a beber Cada dia mais Até Eu perceber Que ele virou um alcoolista Perdeu o controle Passava o dia e noite Fora de casa Chegou a ponto de ficar na rua Chegou a ficar um ano Sem álcool Mas caiu novamente Ainda pior Pois junto da bebida Veio a prostituição Eu Não vivia mais Ele já era outra pessoa Estava apaixonado Por uma prostituta de luxo Gente Eu estou lendo a carta Tá Estou sendo literal Na carta Uma prostituta de luxo Que queria E que queria Nós duas Padre Meu mundo caiu Meus sonhos Tudo acabou Aí Peguei ele Com ela Que confessou Tudo pra mim Eu não sabia O que Não sabia O que vivia Nós três Não aceitei E pedi Nosso divórcio Como eu sofri Fiquei no mesmo lugar Com meu filho Ele caiu no mundo Do álcool Prostituição Um ano e oito meses Foi o suficiente Pra ele gastar tudo E ficar sozinho Pelas ruas Sem amigo Dinheiro e mulheres Padre Reginaldo Os milagres começaram Quando comecei a adoração Ao Santíssimo Sacramento Eu mandei Pelo site E caiu lá O que que é Caiu lá É uma imagem Essa imagem E eu descrevo Pra quem está ouvindo Pelo rádio Essa imagem é real Agora Nesse momento 24 horas Essa câmera Fica diante Do Santíssimo E quando alguém Entra no site Padre Reginaldo Manzotti Ou da obra Evangelizar E manda seu pedido Tem lá Uma Uma impressora E o pedido Cai em tempo real Continua o texto Se quiser deixar A imagem Que o seja Padre Eu era Oração Oração Eu pedia Perdão Misericórdia Pedia ao Senhor Padre Ele Depois de um ano E oito meses Fez tratamento Padre Deus Restaurou A vida Dele Foi libertado Do alcoolismo Meu casamento Foi restaurado E os sonhos Começaram a Renascer Foi Jesus Das Santas Chagas Foi Jesus Eucarístico Eu estou Confirmando Para todos Deus Faz Milagres Maria Ferreira Luciano Amém Rezemos Filhos Como ela disse Deus Faz Milagres Dá-lhe Senhor O descanso Eterno E a luz Perpétua Os ilumine Descanse Em paz Amém Dá-lhe Senhor O descanso Eterno E a luz Perpétua Os ilumine Descanse Em paz Amém Dá-lhe Senhor O descanso Eterno E a luz Perpétua Os ilumine Descanse Em paz Amém Pai misericordioso, eu vos ofereço o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo As santas chagas de nosso Senhor Para que dê alívio às almas sofredoras que padecem no purgatório Suplico-vos, ó meu Jesus Cristo, Salvador do mundo Que lhes devolvais a luz perdida Peço pelos méritos da paixão de nosso Senhor e pelas dores e lágrimas da Santa Virgem Maria Dê alívio às almas do purgatório, diga as intenções E vós, almas santas e benditas, ide perante Deus E levai esta causa Levai esta causa Almas santas e benditas Ide perante Deus E leve a minha prece O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoai a água A roupa dos enfermos As fotos de família Abençoai os remédios Jesus das santas chagas me preserve de ser contaminado Mas se o for que eu seja curado Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Jesus ressuscitou Nossa fé Esperança E confiança Evangelizar É preciso O Senhor esteja convosco ! O Senhor esteja convosco Obrigada Abençoai a água Abençoa a água Abençoa a água Legenda Adriana Zanotto